Tu viu que ele falou que foi escrito em uma máquina de escrever antiga E em cima da mesa dele tinha uma máquina de escrever antiga Achei estranho isso ai viu Mas não tem sentido se ele fosse o assassino Não faz o menor sentido Por que ele ta investigando? Se bem que não mostrou ainda quem contratou ele Isso ai é estranho pra carai Mas também não pode ser nada a ver né Sei lá Estranho 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 Tudo estranho aqui nesse jogo Se calhar é melhor ficares no carro Somos parceiros lembras? De onde quer que vás eu vou Opa a gente vai quebrar a porta mesmo O que é que viemos aqui fazer? Viemos ver o Gordy Kramer Kramer? O hiper milionário da Kramer Construction? O filho Achas que ele pode ser o assassino do origami? Por enquanto só tenho umas perguntas que precisam de respostas Como assim? O que que tem a ver esse cara velho? Opa! O que que tem a ver esse cara velho? Discutimos a decoração do Kramer noutra altura Vamos ficar aqui muito tempo O cara muito doido Este vídeo dá-me arrepios Eu vou procurar o Gordy Kramer Tu ficas por aqui até eu voltar Ok? Fica curtinho aí filho Ok Avisa-me se precisares de mim E peso Perguntar para esse cara aqui Olá! Estou à procura do Gordy Sabes onde é que ele está? Eu vi o Avocado Mas se o vírus é uma sorte Ele raramente vem cá para baixo com os convidados Oh a sério? Então para que é que ele deu a festa? Por que é que não vais perguntar nisso? Bem que já que é que estou Mas vai tomar uma bebida O cara Tomar um aqui né? Para ficar-se safe Álcool Mulheres E cocaína O Gordy Kramer Parece ser um folião Olá Jeitosa Teço de concentros no trabalho Scott Whisky Sem gelo Tomar uma dose né velho Acho que não vai entrar na festa Não tomar uma dose Uma festa dessas aí Olha aí Olha aí mais Já não vejo a Laurina há algum tempo É melhor ver o que anda a tremar Ei meu Achas podes ajudar-me? Oxi Eu tenho cara de dealer Passa daqui O cara queria comprar a droguinha Encontrar alguém que não esteja a cair de bêbado ou drogado vai ser um milagre E eu preciso mesmo de um agora Olá Bela festa Eh Hehehe Olá Hehehe Hehehe Éis no furaquista Hum Eu não tinha visto Eu não tinha visto Eu não tinha visto Ele não tinha visto Bem Vamos conhecer-os melhor Hehehe Hehehe Pegar esse cara aqui ó Pra falar Oh És caso dos meus amigo O E o E o Gostique Meu amigo Gostaria Se calhar este trabalho sempre tem um lado bom Agora arranjei um novo amigo É um amigão viu Só isso Pensei que queria perguntar do cara ó Ele tem que subir velho Poxa que tem a música até um alto Nem consigo ouvir os meus próprios pensamentos Ai tem que subir por aqui ó Licença Opa Ninguém pode ir lá acima Olha Diz-lhe só que o Scott Shelby quer falar com ele Ok? Estás a começar a chatear-me meu Agora dá-te de frosques antes que me chateie Se quer falar com o Gordy Kramer vou ter-te a resolver isto de outra maneira Fazer aqui um H né mano Desculpe Anda à procura do Gordy Viu a subir as escadas há bocado Não acredito que volte a descer esta noite Tem que botar para a galera fazer uma putaria para esse segurança sair daí E aí eu vou poder entrar Vai lá com um amigão ali Vê se tem outro amigão aqui para poder Então encontraste o Gordy Está lá em cima Mas tem dois tipos a bloquearem o caminho Vamos à mulher Tu queres que eu trate deles? Opa! É né? O que é que vais fazer? Vou-lhes adermir com os sapatos de salto alto Não te preocupes Não te preocupes Prepara-te para subires assim que eles saírem das escadas Tá né? Tá dizendo? O que que ela vai fazer? Espera Lora Opa! 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 Rap! A gente Opa, opa Alô-me Deus, alô-me Deus Não, não, não Pra cá, pra cá Menina Menina, a menina está bem? É, acorda Foda-se Outro a apagar na pista de dança É, hein, GG Só os faraó Chocadado, está dando um bom, cara, viu Estou escutando Estaria doida, velho Olha o amigão lá E agora? Olha que ele está aqui, hein Achei É o cara As meninas se beijando aqui, o cara de boa O cara doidão Nossa, olha esse cara, velho Me chamo Scott Shelby Sou detetive privado Estou a investigar o caso do assassino do origami Queria fazer-lhe umas perguntas Olha esse cara, velho Tem duas meninas se beijando aqui do lado do cara O cara está vendo o show das galinhas Véi Tem que ser, tem que ser Deve ser esse cara Esse cara é o assassino, de certeza Tem erro não Gostava de saber exatamente o que é que aconteceu ao pequeno Joseph Brown Pirem-se Estão a ouvir Ponham-se a andar daqui Joseph Brown Como assim? Deve ser filho dele, sabe Será que ele é outra vez? O que é que queres? Uma testemunha viu o pequeno Joseph Brown Entrar para a parte de trás da sua limusina Essa foi a última vez que ele foi visto Ora, eu sei que foi preso e interrogado Até o seu pai fazer um telefonema E o caso ser encerrado Opa Gostava de ouvir a sua versão dos factos O miúdo estava perdido Eu só lhe ofereci para o levar a casa A polícia chegou Eu esclareci o mal-entendido E soltaram-na Fim da história Nada de muito especial Certo? Estranho, hein? Não sei porquê, mas A sua história não convence nada Está a contar-me balelas Conte-me qualquer coisa em que eu acredita Muito bem Opa Eu sou o assassino do origami Está fácil demais, mano Estranho Levo as vítimas para o meu carro Não Ele está sendo irônico, velho Depois, largo-as num descampado Com uma figura de origami numa mão E uma orquídea no peito Faço isto porque Ando entediado, Sr. Shelby E é uma forma criativa e divertida De me distrair Está bom assim para si? Ou ainda quer mais? Este interrogatório acabou Livre-se deste palhaço Livre-se deste palhaço Yeah Mentira, eu tenho 7 E aí? Ando a fazer um jogo perigoso, Crema Sabe quem é meu pai? Basta ele mexer um dedo E o senhor não acorda amanhã de manhã Você é que devia ter medo, Sr. Shelby Não sou eu Porra Será que ele é o assassino mesmo, velho? Impossível, velho É troleira, viu? Ele parece ser um maníaco, mas... Sei lá Acho que o assassino é mais inteligente do que este cara aí Este cara aí parece ser um... Deproso, né? Ah, eu vou ver esse negócio As galinhas em algum canto, velho Será que foi no... No cyber... Não sei se foi no cyberpunk Eu vou ver se é um canto esse desenho Poxa, estranho, velho Esse cara aí, velho Será que é esse cara, velho? Kramer E vamos nessa Agora ele está indo lá para a próxima, né? Número 2 Elétrica Usina elétrica, né? Tchau Tchau